A Comissão Executiva da CGPF é reunida num balanço que faz da análise sobre as medidas anunciadas da reestruturação da segurança social, desde logo, afirma o seguinte. Primeiro, este é o reconhecimento implícito do fracasso do memorando da Troika e das políticas que lhes tiveram subjacentes, ou seja, a destruição do emprego, o aumento do desemprego, a redução dos salários e da precariedade estão na gênese dos problemas que se têm agravado em termos da segurança social. Tal facto exigia desde logo a necessidade de alteração das políticas e medidas suscetíveis de criarem condições para promover o pleno emprego, com estabilidade, segurança, para melhorar os salários e, por este dia, aumentar as contribuições para a segurança social. Ora, o que nós verificamos é que nada disto foi feito e pior do que isso, a pretexto do respeito pelo tratado orçamental, continua-se a apostar na redução do déficit pela via da obsessão em torno da segurança social, do Serviço Nacional de Saúde ou da Escola Pública de Qualidade. Mas, no que respeita à segurança social, para nós é gravíssima a situação que neste momento estamos a assistir. Desde logo, no que respeita ao Governo. Quando temos uma Ministra das Finanças que diz que se tem de cortar 600 milhões de euros no que respeita à segurança social, no que concerne as reformas, aliás, e temos um Ministro do Trabalho que diz que não está nada previsto. Ora, o que nós sabemos é que uns e outros estão na origem da elaboração do Plano Nacional de Reformas, que estabelece, precisamente, a previsão de um corte de 600 milhões de euros nas pensões em 2016. E, portanto, o que está em marcha é uma tentativa de iludir a opinião pública, suscetível de ficar com a ideia de que o PSD é parte má do processo e o CDS é parte boa do processo. Não. São ambos maus porque ambos estão inseridos e estão responsabilizados pela proposta que apresentaram no Plano Nacional de Reformas. Repito, prevê um corte de 600 milhões de euros nas pensões para 2016. Segunda questão que não podemos deixar de relevar. A forma como o Partido Socialista se tem comportado neste processo. A admissibilidade de que, também, no âmbito do Partido Socialista, se admita a hipótese de se mexer na taxa social única, nomeadamente agora, com a redução de 4 pontos percentuais para os trabalhadores, na nossa opinião, é inadmissível. É inadmissível porque a justificação que apresentam não faz sentido. Ou seja, que esta redução dos 4 pontos percentuais teriam como objetivo melhorar o rendimento das famílias. Ora, o rendimento das famílias não se melhora com a redução das contribuições para a segurança social que, associada à mesma, levaria a que amanhã, se nós estivéssemos confrontados com menos proteção social e, já agora, com o valor das pensões de reforma ainda mais baixo do que aquele que o investimento significa. A melhoria dos rendimentos das famílias passa, necessariamente, pelo aumento dos salários, de todos os salários e, simultaneamente, por uma outra política fiscal que corte definitivamente com a sobretaxa do IRS e, por outro lado, alargue os escalões do IRS para garantir a progressividade e, simultaneamente, que aumente também a dedução à coleta. É por aqui que se tem que resolver o problema. Não é por dia da redução da percentagem para a segurança social. Acresce uma outra data que importa relevar, é que quanto menos contribuições entrarem na segurança social, menor é a capacidade desta para dar resposta às necessidades das pessoas. E nós não queremos uma segurança social baseada num sistema assistencialista e minimalista. Nós queremos uma segurança social como um eixo central do desenvolvimento humano e da coerção social, baseada num serviço público solidário, universal e que tenha como referência a resposta às necessidades das pessoas e não subordinada aos interesses dos grupos económicos e financeiros. Acresce que, relativamente ainda à proposta do Partido Socialista, para a CGTP é inadmissível que se admita uma transferência de 10% do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social para apoiar a requalificação urbana. A requalificação urbana, que tem de ser feita, não pode ser à custa dos dinheiros da segurança social. A segurança social não existe para financiar nem entidades privadas nem entidades públicas. A segurança social é dos trabalhadores e, como tal, tem de estar ao serviço dos trabalhadores. É preciso relembrar, e a CGTP não abdicará de fazer, que o Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social tem como finalidade garantir um determinado valor que sirva de reserva para qualquer problema de ordem económico ou financeira que a segurança social tenha, de forma a assegurar o pagamento das pensões de reforma aos atuais pensionistas. O PSD e o CDS o que falam é da possibilidade de reduzir as pensões para os reformados atualmente e também para os futuros reformados ou pensionistas. E aquilo que o Partido Socialista está a falar e está a dizer é que admite que no futuro os reformados que hoje estão no ativo, aliás, os trabalhadores que hoje estão no ativo, que sendo amanhã os reformados, possam vir também a ser penalizados. Portanto, estas são questões que para nós são fundamentais. Não aceitamos a redução da porcentagem de 4 pontos percentuais nas contribuições dos trabalhadores para a segurança social. Não aceitamos que o Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social seja transitado para financiar a requalificação urbana, porque não é por esta via que se faz a requalificação. É preciso tomar medidas, pois então que tomem. Mas vejam, nomeadamente com a Caixa Geral de Depósitos, que mecanismos de financiamento próprio com o Juro de Baixo, pode ser feito para dar resposta a este tipo de problemas. Por último, gostaríamos de também deixar aqui 3 ou 4 ideias que para nós são fundamentais para resolver os problemas da segurança social. O primeiro tem necessariamente que ver com o Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental continua a ser um instrumento que serve de garrote sobre os trabalhadores e particularmente sobre os países, para condicionar o seu desenvolvimento e simultaneamente para dar resposta aos problemas sociais com que os trabalhadores e pensionistas são confrontados. É preciso travar esta política sob pena de este garrote continuar a asfixiar países e a população e não permitir que estas se desenvolvam e simultaneamente ser gerador de um maior empobrecimento do que aquele que nós neste momento já temos. Segunda ideia-chave que consideramos que é fundamental é a necessidade de promover mais e melhor emprego, de aumentar os salários e também de assegurar uma diversificação das fontes de financiamento, como complemento e não como referência central. A segurança social só terá futuro e vai ter futuro com mais e melhor emprego e com melhores salários. E depois, sim, depois é necessário complementar. Complementar com fontes diferenciadas de financiamento que podem passar, nomeadamente como temos reclamado há muito, pela introdução do valor acrescentado líquido. Ou seja, sobre os trabalhadores e sobre as empresas, essas empresas que têm menos trabalhadores simultaneamente têm mais lucros e por isso mesmo têm a responsabilidade de descontar mais verbas para a segurança social. Pois, creio que há uma outra área que precisa de ser tratada, que é o combate à fraude e à evasão fiscal contributiva. Ela continua a ser muito elevada em Portugal. Nós, de acordo com as contas que fizemos, em 2012 tínhamos cerca de 9 mil milhões de euros de fraude e evasão contributiva para a segurança social. É preciso pôr travão nisto. É preciso pôr público nisto. Sob pena de dinheiro que os trabalhadores descontaram, uma boa parte dele, para a segurança social, estar a ser utilizado por entidades patronais sem escrupo que, em vez de depositar na segurança social, acabaram por usar para outros fins que nós não podemos de forma nenhuma aceitar. Consideramos ainda que deve ser reposta a normalidade dos objetivos para que foi criado o Fundo de Estabilização da Financeira e da Segurança Social e, perante isto, nós pensamos que no quadro da necessidade de desenvolvermos a procura interna e, simultaneamente, a economia, é preciso que haja clareza relativamente àquilo que se pretende fazer no futuro. Portugal não se desenvolve com estas políticas, sejam protagonizadas por um atual governo ou por qualquer outro que tenha na gênese o Tratado Orçamental e, simultaneamente, esta obsessão por ver nos trabalhadores e nos pensionistas as pessoas a serem consideradas para novos cortes no futuro. Porque isto reduz a capacidade de disponibilidade financeira das famílias e, simultaneamente, põe em causa as suas próprias condições de vida com todas as implicações que têm para o desenvolvimento da própria economia e a criação de emprego. E, neste sentido, nós pensamos que, tal que como apar o aumento dos salários, nós precisamos de atualizar todas as pensões. Aliás, é importante dizer aqui que, na análise que fizemos dos dois documentos, Plano Nacional de Reformas, do Governo e, simultaneamente, do projeto do Partido Socialista, não há nenhum que admita o aumento geral das reformas. Pelo contrário, ambos dizem que elas deverão ficar congeladas nos próximos quatro anos, com exceção das reformas mínimas. Ou seja, isto é dar sequência à mesma política que foi seguida até agora e que, na nossa opinião, precisa de ser travada. Portanto, é preciso aumentar as pensões de reforma. Para além disso, é preciso atualizar o indexante de apoios sociais. Nós, há mais de sete anos, que assistimos a que este indexante de apoios sociais, que tem uma referência de 419 euros, não é atualizado, independentemente da evolução da economia e da própria inflação. Isto está a prejudicar duplamente, quer os pensionistas, quer simultaneamente, aqueles que têm necessidades de apoios sociais, nomeadamente, em relação a um conjunto de subsídios que estão a receber. Portanto, esta atualização do indexante de apoios sociais, para nós, é fundamental. Para além disso, é necessário assegurar que todos os desempregados tenham acesso ao subsídio de desemprego, ao contrário daquilo que significa neste momento, em que mais de 50% não têm qualquer tipo de proteção social. Não há nenhum país do mundo que possa manter uma situação insustentável, quer de ter centenas de milhares de pessoas sem qualquer tipo de proteção social. Isto é negação de direitos básicos no funcionamento das sociedades, particularmente no que respeita a direitos fundamentais. Pensamos ainda que este também é o momento para reclamar a revogação do fator de sustentabilidade. O tal fator de sustentabilidade que foi introduzido e que é responsável pela pressão sobre as reformas e, particularmente, responsável pelo aumento da idade de reforma, mas não só, pela penalização que regularmente tem sido feita e que leva, neste momento, qualquer trabalhador para se reformar tenha que trabalhar 66 anos e 2 meses e que dentro de pouco tempo esta idade possa vir a aumentar. O que nós dizemos é que é preciso revogar este fator de sustentabilidade porque também por aqui se podem encontrar alternativas para a criação de mais emprego a partir do momento em que temos trabalhadores com 40 ou mais anos de contribuições para a segurança social que poderiam se passar à reforma e que neste momento não só não passam à reforma, mas como estão a perceber e a verificar que quando o fizerem vão passar à aposentação com um valor muito inferior à pensão de reforma que deveriam de ter se porventura não se verificassem estas alterações que foram introduzidas por sucessivos governos nos últimos tempos. consideramos ainda, e para concluir, que é necessário assegurar a reposição universal do bom de família. Nós continuamos a ter mais de 600 mil crianças que não têm acesso ao bom de família. Portanto, nós entendemos que a segurança social de centro público universal e solidária, quando todos os trabalhadores descontam ou contribuem de acordo com os rendimentos que têm para a segurança social, também eles devem ter acesso a este subsídio no que respeita nomeadamente aos seus filhos. E terminava com uma outra reivindicação que para nós é fundamental que seja considerada. É acabar com o escândalo daquilo que se passa neste momento em empresas do setor industrial do Estado. Eu falo concretamente do Metro Petano de Lisboa e da Carris, cujo complemento está assegurado por um acordo da empresa e que foi unilateralmente retirado pelo Governo. Ora, isto não se pode continuar a verificar. Nós não podemos continuar a assistir a um Governo que diz que tem que cumprir perante os criadores externos, mas é o primeiro a violar compromissos com os criadores internos. E estes trabalhadores não foram para a reforma porque quiseram. Estes trabalhadores foram pressionados a sair das empresas mediante o compromisso de terem um complemento de reforma para terem uma reforma digna. A não concretização deste objetivo está a trazer problemas graves do ponto de vista pessoal e familiar a muitos destes funcionistas e reformados que importa também travar o mais depressa possível. Em suma, são estas para já algumas das questões que gostaríamos de colocar e estamos disponíveis também para as perguntas e também as questões que quero abordar.